A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estava morrendo, está quase morrendo E não percebeu Que o samba lança de um lado pro outro O jazz é diferente, pra frente, pra trás O samba meio morto ficou meio torto A influência do jazz Voar preocupando, vai Complicando, vai Contando, vai Vai sem descanso, vai no balanço Vai sem ar do balanço Brilho e samba meio Volta lá pro voo e pede só todo onde nasceu Pra não ser um samba com loucas demais Não ser um samba com a frente pra trás Vai ter que se virar pra poder se virar Vai ter que se virar pra poder se virar Ande se me apropode se derrata 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 Thank you so much